Olha a bicicletinha dobrável, ó, mó barato essa bicicleta, você dobra ela, coloca dentro do carro, ela dobra aqui e dobra ali no guidão também, né, tem a lanterninha, olha lá, custa nove mil, tem aquela ali custa doze mil e aquela lá de cinco, aí, tem bicicletinha pra tudo gosto, doze mil e aquelas ali, muito daora a bicicleta, nove mil são cem dólares, mais ou menos, dezenas reais, não dá um pouco mais, dá uns cento e quarenta dólares, uns cento e vinte dólares.